Lá em casa a Sauda Firmino, lá em casa a Sauda Firmino E é 45, é 45, é 45, é 45, é 45, é 45 Teresina a Sauda Firmino, em Teresina a Sauda Firmino E é 45, é 45, é 45, é 45, é 45, é 45 No Gambinho a Sauda Firmino, no Alto Alegre a 45 É no Pute Velho, é no aeroporto, é numa frença e São Joaquim É 45, é 45, é 45, é 45 No Joaquim Clube a Sauda Firmino, no Cabral a Sauda Firmino É na Ilhotas, é na Matinha, no Acarapino Uma voa pra Naltinim, é 45, é 45, é 45 No São João a Sauda Firmino, São Cristóvão a Sauda Firmino É na Socopo, é no satélite, na pissarreira, morada do sol É 45, é 45, é 45, é 45 No Disseu a Sauda Firmino, no Renascença é 45 Jardim Europa, todos os santos, Parque Jureme, Tancredo Neves É 45, é 45, é 45, é 45 Vila da Paz a Sauda Firmino, morada nova é só Firmino É na Vermelha, é no São Pedro, na Tabuleta, numa redenção É 45, é 45, é 45, é 45 No Orival, a Sauda Firmino, no Bela Vista é 45 É no Saci, Parque Piauí, é no Promora, é no Angelim É 45, é 45, é 45, é 45 Zona Rural, Vata Firmino, Santa Tereza é 45 É no Sonho, na Cacimba Velha, Cerâmica Sil, na Alegria É 45, é 45, é 45, é 45 Em Terezina a Sauda Firmino, em Terezina a Sauda Firmino Em todo o bairro, em toda a vila, em toda a casa, em toda a rua E todo mundo é 45, é 45, é 45 Eita que ainda faltou muito bairro pra eu falar minha gente Mas é porque não deu tempo O 45 tem voto em todo lugar É na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste Em toda Terezina, todo mundo quer votar no 45 É Firmino, Prefeito, é 45 pra mudar Aprendeu?